Música Quinta-feira de sol com poucas nuvens em Cachoeira do Sul e sem chuva. A mínima ficou em 16 graus e a máxima deve chegar aos 35. Na sexta-feira o tempo seco e o calor prosseguem, mínima 23 graus e máxima 35. No sábado há a presença mais forte de nuvens, mas o sol aparece. Pode ter pancadas isoladas de chuva, mínima 25 graus e máxima 32. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar seco predomina e garante o tempo firme no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a Metsul Meteorologia, o aquecimento será rápido, o que intensifica o calor no período da tarde, quando há probabilidade de radiação ultravioleta que pode atingir valores extremos. A umidade relativa do ar fica reduzida, sobretudo na metade oeste e sul. No litoral o dia vai ser bom pra praia. A quinta-feira segue com o tempo seco e com presença de sol em todas as regiões. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 36 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. Na região central, em Santa Maria, 33. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 29 graus. E no sul do estado, em Rio Grande e Pelotas, 32 graus. Música Música Música